Olá bebecitos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou a Ana Karina e no vídeo de hoje, meus amores, teremos premiação com o elenco da websérie Colégio Ana Karina Conexão Mas antes do vídeo começar, deixa o like, subscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas Para que tenhamos mais bebecitos aqui no canal e let's go! Olha pro topo, neteu é nosso, esse legado já deu pra torto, neteu é nosso, todo esse brilho neteu é nosso, neteu é nosso, neteu é nosso Bebecitos, foquem nessa decoração maravilhosa, a Caivone fez aqui Lindo, 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 lindo Bebecitos, a El Vivo Pastelaria Eventos, mandou esse bolo super lindo Bebecitos, a Coctel Lima está presente aqui no meu evento, olhem só, so nice Ali Cakes também está aqui a representar na premiação da websérie Colégio Ana Karina Conexão Bebecitos, a Bel Doces e Salgados também mandou aqui esses mimos para o evento de hoje A El Vivo Pastelaria Eventos também mandou aqui os seus mimos A El Vivo Pastelaria Eventos também está aqui presente, mandou esse bolo lindo E mandou também isso aqui e alguns salgadinhos Saí pra dar um tiro com os amigos na tarde de verão, yeah O clima tá lindo, a vida é pra viver e eu vou aproveitar E nada nem ninguém vai atrapalhar Tô com uma gaja boa, até demais E nada nem ninguém vai atrapalhar E nada nem ninguém vai atrapalhar Tô com uma gaja boa, até demais Tô com uma gajeta que eu vou deixar de estar aqui para viver Tô com uma gaja boa e mais a Cláudia. Ganhou uma caneca patrocinada pela gráfica e 10 com brilho. Muito obrigada, gráficas e 10 com brilhos. E palmas para a Cláudia. Primeiramente, agradeço a Deus. A Ana e a Mária. Segunda categoria, o melhor ator mais pequeno. José, Pietro, Antunes e Rui. O público votou e quem ganhou foi o Antunes. Obrigada. Aplausos. 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 A próxima categoria é a melhor atriz feminina, cujos nomes são Janete, Arianna, Isa e Lúcia. E o último botão seria a conquistadora, foi a Isa. O quadro da Isa foi patrocinado pela Senda. Muito obrigada a Senda por fazer esse quadro também. O quadro da Isa foi patrocinado pela Senda. A próxima categoria é a maior intérprete. Vamos lá. Vamos lá. A próxima categoria é a Anaúria, Dario e Lando. O público botão e quem pensou foi a Anaúria. Aplausos. 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 O quadro da Anaúria também foi patrocinado pela Senda. Aplausos. 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 que eu conhecia, mas eu não ganho meus amigos, já não acabei de fazer parte da minha vida. Continuando, próxima categoria, um prêmio bebecita ou bebecido. E os nomeados foram Arianna, Proflagel, Isa e Janete. O público votou e quem venceu essa categoria foi a Arianna. Falou, Arianna. ACFM. Com nada, até canal. Agovatiu AAcorte Bata, 90 Minas. O público a roda da Arianna were patrocinadas, amovados. Thank you, Amovados, galera. Oké. Agora, agradecer à Anambia, porque me台 tanta força Obrigado. O quadro do Rui foi patrocinado pela Amo Quadros. Muito obrigada Amo Quadros. É ator mais foco, mais bonito na série. Os nomes foram Guilherme, Dário, Rui e próprio Miguel. O público gritou e o Dário são nossos filhos. O Pai do Lantar foi patrocinado pela Contemporary S.A.O. Muito obrigada Amo. A próxima categoria foi o melhor compromisso Guilherme, José, Pietro e Elsa. O público gritou e quem pensou foi a Elsa. A agente da Elsa foi patrocinada pela Amo Quadros. Muito obrigada Amo Quadros. Muito obrigada Amo Quadros. A primeira vez quero agradecer ao meu maior fã. É claro, né? Que bom, né? Como a Ana disse, foi uma oportunidade na qual agradecer com muito amor e carinho a Nauria que leva sempre a me amacelar. Não deixa eu fazer assim, deixa eu te soltar. Deixa eu ser assim. Agradeço a Nauria por isso. A todo mundo. Próxima categoria é ator de relação. Dário, Nataniel, Rui e próprio Miguel. O público gritou e o Nataniel foi o presidente do programa. O público gritou e o Pietro ganhou essa categoria. O público gritou e o Pietro ganhou essa categoria. A teneca do Nataniel foi patrocinada pela Ideias com o Filho. Muito obrigada Ideias com o Filho. A teneca do Nataniel. O público gritou e o Pietro ganhou essa categoria. A teneca do Pietro foi patrocinada pela Gráfica Ideias com o Filho. Muito obrigada Gráfica Ideias com o Filho. Próxima categoria, melhor atriz secundária. Os nomes foram Elsa, Janete, Isa e Tua Odia. O público gritou e a Janete foi a vencedora nessa categoria. O corpo da Janete foi patrocinado pela Gráfica Ideias com o Filho. Thank you, Gráfica Ideias com o Filho. Agradeço a toda a gente. Continuando. Próxima categoria, melhor ator secundário. Os nomes foram Rui, Pietro, José e Leandro. O público gritou e o Leandro foi o conhecedor dessa categoria. O público do Leandro foi patrocinado pela Ideias Gráficas do Filho. Muito obrigada Gráfica Ideias com o Filho. Muito obrigada Gráfica Ideias com o Filho. Obrigada por ter um prêmio. Dizem que não foi fácil arretar sete, né? Para ver aqui em Alvaia. Também agradecer ao Ronaldo, ao Mauro e ao Alício. Próxima categoria, melhor performance. Os nomes foram Cláudia, José, Dário e Rui. O público mutou e o José foi... Contra à época que foi o José. O qual é o filho mais compara assim? O pessoal disse que o Eduardo... Que é o professor? Esse que o Paulo disse o livro maravilhoso. O Pai é o livro que mandou. O primeiro nome do Diário, o Pedro. O meu irmão e o Pedro. Gràcies. O professor. O professor, o professor, o professor, o professor, o professor. Precisava de fazer um brasileiro. E o professor. E o Ronaldo, o público votou e o Ayúdo ganhou. O público vai ser a presidência pela Tráficas e de Escovílio. Muito obrigada, Tráficas e de Escovílio. A gostaria de agradecer a todos os seus amigos, a nossa colega, a Ana Karina, a Nauro e a Deus. Agora, esse prêmio é extra dos atores, dos atores que compartilharam muito a série também. Foram Ariel e Mauro Mendes, vão ganhar o dia de julgado. Podem ficar aqui. E o que eu devo ser e o que fazer, o que eu pensar. Rishas! 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 Espero que vocês gostaram do vídeo. Já deixa o like, subscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos e amigas para termos mais bebecitos aqui no canal. E becitos, bebecitos. Bye!